E aí pessoal seja muito bem-vindos ao canal de vídeo da mecânica do Beto estão com um Peugeot Chegou 308 aqui no elevador, o cliente chegou, esse carro tá com 30 mil quilômetros, tá? O cliente tá reclamando que tem um barulho no carro, quando liga o carro, a primeira partida que dá, faz um barulho, esquenta, para Então, esse carro ele levou na concessionária, o pessoal da concessionária diagnosticou pra ele que não tinha nada Eu pedi pro cliente deixar o carro aqui pra gente dar uma examinada Eu tô agora desmontando, a gente vai desmontar aqui a capa da correia dentada aqui, pra ver possíveis coisas que possam acontecer Vamos desmontar, tirar toda a parte de capa aqui e ver se a correia não tá raspando em algum lugar, pra identificar o problema Então, tá feito, vamos retirar o calço superior do motor aqui Calça é fixada aqui com 3 parafusos torques e 4 torques 40 Vamos sacar aqui o reservatório aqui também de partida frio aqui, pra poder tirar a capa da correia dentada, pra gente chegar até o... E ver o que que tá acontecendo aí Vamos sacar aqui o motorzinho de partida Tomar um pouco de cuidado pra não quebrar, que você resseca Então, pessoal, como eu tinha dito pra vocês, eu já retirei a capa da correia dentada, tá? Eu já, praticamente, já vi mais ou menos o adectar o defeito, tá? Obrun, dá partida no carro aí pra nós aí Pra vocês perceberem A correia lá, ó Ela tá sambando em cima do rolamento do tensionador, ó Tá? E tá pegando na capa Eu vou só dar uma tensionada aqui, ó Só pra vocês verem mais ou menos o barulho aqui que faz, ó A correia raspando, ó Quando a capa de cima, ó, faz o barulho E o que acontece? Tá raspando toda a correia Se o carro continuar andando assim Vai causar aí o rompimento da correia dentada E vai causar o empenamento das válvulas aí Pra que isso não aconteça A gente vai tirar a capa de baixo aqui E vamos fazer a substituição do kit de correia dentada Aí, o que que acontece isso? Provavelmente, o tensionador ali da mola A mola do tensionador Ela tá com pouca pressão Não tá tensionando a correia corretamente Do jeito que é pra tensionar Esse não foi o primeiro caso nesse motor que eu peguei Tá? Eu já peguei outros casos Isso aí foi um lote de peças Que foi fornecido pelo fabricante Que foi fornecido pro fabricante Que teve pouca tensão na mola Isso não quer dizer que a peça tá quebrada ou alguma coisa Só que a mola, ela não tem tanta tensão Pra tensionar o suficiente na correia dentada Causando a correia ficar frouxa Ela corre pro lado E pega aqui na capa Então, ou seja Pra solucionar o problema desse carro Esse carro é um carro que tá com 39 mil quilômetros Não necessário Trocar a correia dentada Pro caso da quilometragem A gente vai trocar por uma precaução Pra não acontecer um dano maior no motor Então, o defeito aqui, ó É basicamente esse, tá? Vai ter que substituir o kit de correia dentada Isso é um defeito Que não é causado pelo fabricante Pela carro e sim Pelo fabricante da peça ali Que talvez É um lote de peça que vem com problema E não tem a tensão correta A gente vai substituir o kit de correia dentada Os rolamentos auxiliares E vai resolver todo o problema Então, pessoal A gente já fez a instalação aqui do kit Correia dentada O kit de distribuição aqui O kit de correia dentada Já novo Já troquei o kit com o kit de distribuição É, o Bruno, liga o carro aí Pra gente ver A questão aí Aí Funcionando tudo perfeitamente aí, então Correia Tudo certinho Agora a gente vai Montar a parte da capa aqui Da correia dentada Solucionar, montar tudo de novo E solucionar o defeito do cliente Entregar o carro pro cliente É... Outra coisa aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui O que foi trocado Pra quem não sabe Esse aqui é o rolamento tensionador Rolamento que Estica a correia dentada O defeito dele tá nessa mola aqui, ó A tensão dele Não tá dando a tensão correta Tá? A gente substituiu também O rolamento auxiliar Aqui tá a correia Correia dentada que foi trocada Que tava marcada Ela teve vários pontos aqui Que tava marcado dela Tá pegando na capa Já aproveitei também E troquei A correia De acessórios Tá? É... Uma... Então uma curiosidade O pessoal às vezes pergunta O pessoal Geralmente o pessoal Faz aplicação os mecânicos Tá? Esse carro aqui, ó A medida da correia É uma 6 PK 1000 Tá? Correia que vai Girar break-in Alternador e bomba de ar-condicionado Esse carro ele tem uma direção Eletroidálica Então não é tocado pro correr Kit distribuição tá aqui A gente vai montar o resto ali E tá solucionado o problema do cliente Aí O cliente gastou Em média mais ou menos aí Com a correia multivê E tudo em torno Era 600 reais o kit Aumentou mais a correia multivê ali 700 reais E solucionamos o problema dele Teve uma... É... Um barulho que o cliente Foi o próprio cliente que detectou E... Que acarrentou pra ele Que não teve um problema de... Um futuro dano problemático aí Pra... O empinamento das válvulas Então pessoal Tá aí mais uma dica aí Tá? A... Do defeito A... O que ocasionou ali O rolamento tensor Esse... Esse vídeo aí Eu queria Também mandar aí Pro nosso amigo Guto Sintra aí Da... Do grupo aí Do Facebook Nação Mecânica aí Tá? Espero que isso aí Possa ajudar vocês Em outros problemas Futuramente Nos... Nos mesmos motores Em outras regiões aí E é isso aí Não esqueçam de Se inscrever em nosso canal Aí no YouTube Mecânica do Beto Dá aquele like básico lá O famoso joinha E é isso aí Curte os nossos vídeos lá Fortaleça Que cada vez a gente vai melhorar Mais a parte de vídeo É... Tentando ajudar Como um cliente Os profissionais Da área de reparação E é isso aí A gente tem que se unir E trabalhar junto aí Sempre um dando uma dica Pro outro A minha dica de hoje Foi essa aí Então Só lembrando que a gente Só trabalha com duas marcas Que são as marcas Peugeot e Citroën Tá? E é isso aí Forte abraço Tchau